Olá pessoal, olá! A Gê vem hoje aqui pra ensinar pra vocês como fazer um banho de petróleo, tá? Pra quem tem cabelos pretos, enezados ou não, tá gente? Vamos lá anotar então a dica aí, tá gente? É o seguinte, é... Muitas pessoas, muitas vezes assim ó, é... Reclamam que apesar de ter o cabelo preto e tal, ter o cabelo escuro, não tem brilho Nós, enezadas, geralmente o cabelo tá quase sempre brilhoso, né gente? Isso é verdade Por conta do ENE, porque o ENE confere esse brilho pra gente, tá gente? Mas, às vezes também tem dia que o cabelo não fica, ou semana que o cabelo não fica brilhoso de jeito nenhum Eu tenho uns dias específicos assim, sabe gente? Às vezes quando o dia assim tá muito nublado, tá chovendo muito É... o danado do meu cabelo, mesmo com as aplicações de ENE, ele custa ficar brilhoso Então eu faço sempre uma receitinha Que eu vou dar pra vocês agora Que é... eu uso uma colher de um creme branco, tá? Eu geralmente eu uso esse aqui Da... o da alta moda, o Alfa Parf Mas eu aconselho vocês a usarem um creme restaurador ou reconstrutor, tá junto Esse aqui não é, esse aqui é um... é um... extra blindagem anti-umidade Porque eu acredito que o meu cabelo, ele... ele absorve muito assim, a umidade, essas coisas assim Então... por isso que eu usei Mas eu aconselho vocês a usarem um creme restaurador ou reconstrutor Branco, tá? Sempre branco Eu uso esse aqui E ele é bem consistente esse, tá? Então eu sempre utilizo esse Até porque... ele tá sobrando Então eu tô aproveitando ele, tá gente? A... a... o segundo... o segundo passo É uma colher de água oxigenada 10 volumes Aí algumas meninas podem me questionar assim Gê, mas a água oxigenada é... no cabelo inesado? Gente, a... eu posso até causar desconforto em algumas pessoas Algumas pessoas ficarem com o pé atrás Mas eu já usei até de 20 volumes no meu cabelo, tá gente? Água oxigenada Mas, claro, eu não aconselho ninguém Até assim, ó, se o seu cabelo é quebradiço Ou ele já tá com qualquer tipo de... de problema no cabelo Eu não aconselho Eu não aconselho mesmo usar água oxigenada A 10 volumes, ao invés de usar uma colher de sopa Usa... meia colher, tá? Usa uma colher de... de sobremesa Diminui, tá? A quantidade, tá gente? Mas, assim, ó, no meu cabelo não... eu não tive problema nenhum Até porque eu já usei o Casting Creme Gloss Aí, assim, ó, pra evitar qualquer coisa É... pra as que não passam ENE não vai ter problema nenhum, tá? Que fazem uso de outras tinturas alisantes e assim por diante E que são compatíveis com água oxigenada Todo mundo sabe que ENE não é compatível com água oxigenada Mas... é... eu tinha muito medo no início mesmo Tem um vídeo da Lelê, da Lelê Esteve Beijo pra ti, Lelê Que a Lelê usa uma tintura mais com água oxigenada a 10 volumes Assim, ó, no máximo até 20 Mais do que isso, não Pra as que gostam de arriscar e que tem coragem, tá gente? Eu até digo pra vocês que eu usei com muito receio, sim Mas eu vi que não aconteceu nada Eu continuei usando, aí eu uso de 10 volumes Eu uso uma colher... uma colher de sopa Ou às vezes uma colher rasa, tá? De água oxigenada volume 10, tá gente? Aí isso aí vai de cada uma Por favor, depois não vão dizer que a G disse Ah... pode botar água oxigenada no cabelo enezado Aí vai de cada uma, tá gente? Quem já fez uso do Casting Creme Gloss Eu acho que não vai ter problema nenhum de fazer essa misturinha Ou simplesmente não usa, tá gente? Não usa Mas a oxigenada, ela dá um... como é que eu vou dizer assim? Ela dá uma maciada no cabelo e parece que não deixa Ao contrário do que a gente acha, não agride tanto o cabelo, tá? A tintura que eu uso, como a gente não pode fazer uso de outras tinturas Eu uso a Bijen, que pra mim é a melhor, tá? Essa aqui, tá? A preta azulado, tá gente? Eu uso ela, tá? Junto então com a máscara, né? No caso a máscara A oxigenada 10 volumes Uma ampola Eu uso muito essas aqui, a da Dermobel Que são bem baratinhas Elas vêm assim, ó, em duas, geralmente Apesar de eu gostar muito dessas aqui da Skaf, ó É R$ 1,99, geralmente eu pago aqui Eu acho até carinho, poderia ser mais barato Então é uma ampola de vitamina A e outra de vitamina E Tá? Cheinha, pode botar toda dentro, tá? Na mistura E uma colher de sopa de azeite de oliva Que eu não tenho mais, tá gente? Se não tiver azeite de oliva Vocês podem usar É... Um... Azeite extra virgem, tá? Pode ser qualquer outro tipo de azeite Desde que não seja mineral, tá gente? Ah, não tem ampola de vitamina A e E Então faz uso de outra ampolinha Que você tiver disponível em casa Não tem problema Por causa disso você não vai deixar de fazer O banho de petróleo, tá? Deixando claro Que quem não tiver Não tiver coragem de usar Água oxigenada Não precisa usar, tá gente? É... Aí vamos lá pra misturinha Agora pro modo de preparo Mistura a água oxigenada O creme e as ampolas Mais o azeite de oliva Mais o azeite de oliva O azeite extra virgem, tá? Quando já estivesse com uma aparência bem consistente Essa misturinha Ah... Vocês acrescentem a tintura Por último E mexam por último, tá? Com a tintura A Bigen Quem não fizer uso da Bigen Pode fazer uso É... Da Santo Antônio Tá? Da cartelinha aquela Santo Antônio Ou a Natucor, tá? Que é a compatível pra cabelos enesados, tá? Quem não faz uso de ene não precisa, né gente? Aplique nos cabelos ainda secos Tá, gente? Com o auxílio do pincel Que daí vai facilitar mais pra vocês Ou se não faz no... Caluva mesmo Porque a G aqui Mete a mão na coisa E passa nos cabelos E pronto Mas o pincel ajuda bastante nessa parte Eu aconselho a usar o pincel, tá? Deixa de ir pra uns 30 minutos De 20 a 30 minutos E em seguida Vocês enxaguem bem E finalizem com um condicionador Ou um condicionador com vinagre de maçã Pra conferir um brilho a mais Tá ok, gente? Fica aí a dica pra vocês Ah... Eu não posso esquecer Eu vi a Veridiana Num vídeo aí Falando Ela foi fazer um mix, assim De misturas, assim Pra hidratações E ela usa Esse creminho condicionador Aqui, condicionante Tratamento condicionante Nutri-brilho Eu uso esse aqui também Às vezes misturadinho, tá, gente? Esse ele vem no Casting Creme Gloss, tá, gente? Aqui ele diz que é Tratamento condicionador Nutri-brilho Desculpa, gente Com geleia real, tá? Eu faço uso dele Além dele ser Muito, muito cheiroso Gente, eu cheguei a ter esses dias Trinta dessas embalagens aqui, ó Trinta Trinta desses creminhos Tá, gente? Então, ó Espero que vocês tenham gostado Testem que dá super certo Tem medo de alguns ingredientes? Não coloca, tá? E boa sorte Que dá super certo E confere um brilho maravilhoso Pra quem tem os cabelos escuros Espero que vocês tenham gostado Minhas lindas, tá? Beijo aí pras meninas Do grupo Azenesadas Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo, meninas